Oi, tudo bem? Desculpem que eu furei a semana passada, mas é que eu gravei o vídeo falando pra vocês justamente da alimentação da Lelê e eu achei que ficou super confuso, eu não fui muito clara, eu fui e voltei no mesmo assunto e aí eu resolvi jogar no lixo, gravar um novo pra gente conseguir conversar melhor. Então vamos lá, eu pedi outra vez sugestões pra vocês de vídeo e várias pessoas me pediram pra falar sobre a rotina alimentar da Lelê e eu achei um tema bem interessante porque é uma coisa que aflige todas as mães, a gente sempre fica preocupada se estão comendo direito, se não estão, o que a gente pode melhorar, então eu acho que é um tema bacana pra gente conversar. Uma coisa que muita gente me pergunta é se a Lelê fez BLW, porque as pessoas acham que ela já come com bastante destreza e não, eu não fiz BLW com ela, pra quem não sabe, BLW consiste em você dar a comida pra criança e ela explorar sozinha, então textura, gosto, deixar tudo isso nas mãos da criança, sem fazer grandes intervenções, então você não fica dando colherada na boca dela, como seria o método tradicional, você coloca a comida pra ela e deixa ela comer, no início certamente vai ser com as mãos e com isso a criança vai ganhando uma habilidade muito mais rápido e muito melhor do que quem come na forma tradicional. Mas eu não fiz com a Lelê, eu acho bacana, assim, muito legal, admiro quem faça, porque eu acho que tem que ter uma elevação de espírito aí com toda a bagunça que fica em torno, não tem jeito, acontece mesmo. Mas eu não fiz porque eu acho que não combina com a minha personalidade, eu não... Não sei, não combina comigo, eu preferi iniciar ela da maneira tradicional, eu dava papinha, eu mesma, né, frutinha, papinha e tal, primeiro mais amassadinha, depois fui deixando pedaços e na fase que a Lelê tá hoje, ela já come a comida da casa. E eu fui dar as coisas na mão dela, assim, no estilo BLW, muito mais tarde, quando ela já tinha uma certa destreza de forma natural, pelo desenvolvimento dela, e não tanto por treino, vamos dizer. Isso eu acho que, assim, depois de um ano de idade que ela foi começar a comer mais com as mãos, sozinha, foi aí que eu dei um pouco mais na mão dela. Na verdade, ela foi me requisitando, sabe, ela começou a não aceitar tão bem que eu desse determinadas coisas, sei lá, por exemplo, banana. Ela gosta de comer a banana ela sozinha, ela não queria que eu desse, então foi de uma forma muito dela, assim, que aconteceu. Precisei pausar porque a Lelê tá dormindo no quartinho dela e aí eu ouvi que ela tava chorando, achei que ela tinha acordado e que teríamos participação especial, mas não, ela só queria chupeta. Então vamos lá. Ponto, não fiz BLW com ela, isso é uma coisa que me questionam bastante. Eu acho que o conselho que eu daria pra quem ainda não iniciou a introdução alimentar é pra não se focar muito em ai, como eu vou fazer, qual é o meu estilo. Eu acho que é muito de sentir a criança do momento. Às vezes tem dia que você vai fazer BLW, tem dia que você vai dar no método tradicional, tem dia que vocês vão criar uma maneira própria de vocês. Eu acho que, às vezes, esse bando de termos e de nomes e ter que definir uma linha que você vai seguir, isso não representa nada, ninguém precisa seguir linha nenhuma, você pode seguir um pouco de todas. Então, eu acho que isso que eu falaria pras mães que ainda não começaram. Não se prendam muito nessa questão de nomenclatura, assim, ou de linhas para seguir. Vão vendo o que funciona pra vocês, com o bebê de vocês, dentro daquele determinado dia. Porque, de novo, um dia pode ser diferente do outro. Num dia você pode fazer BLW, no outro você preferir dar de forma tradicional. Eu acho bom a criança acostumar com estímulos diferentes e não ficar acostumada a ter sempre que ser naquele estilo, sabe? Até porque, por exemplo, quem segue BLW e, às vezes, vai comer na rua, vai comer num shopping, às vezes é complicado, porque faz uma sujeira, suja toda a roupa. Então, o que funciona em determinado ambiente pode não funcionar em outro. Eu acho que isso é o legal, você misturar. Bom, vamos pra rotina propriamente dita da Lelê. Ela acorda entre 7h30 e 8h30 e, imediatamente, quando ela acorda, ela toma uma mamadeira de 180ml e o leite que ela está tomando é o Aptamil 3. Ela começou já antes, no Aptamil, e só foi trocando o 1, o 2, o 3, conforme a faixa etária dela. Ela não toma lanche da manhã, por conta dela tomar a mamadeira meio tarde, ficaria muito grudado no almoço. Então, eu vou do direto o almoço. Antigamente, a Lelê almoçava meio-dia, meio-dia e meia, na época que ela fazia dois cochilos. Agora, como ela faz só um, ela fica com muito sono. Esse cochilo é logo depois do almoço, ela fica com muito sono. Então, eu tive que antecipar o horário do almoço dela, porque meio-dia ela já estava muito cansada e já não almoçava. Então, hoje em dia, ela almoça 11h15, mais ou menos, ela almoça bem cedo. Justamente porque a Lelê é do tipo de criança que não rende se ela está com sono. Se ela já ficou com sono, só a mamadeira ela aceita. Ela não come nada, vira uma briga, assim, a hora da refeição. E eu acho que isso é muito ruim para o hábito alimentar da criança. Eu acho que o horário da refeição tem que ser uma hora prazerosa, gostosa, tranquila. Então, eu preferia antecipar para ela comer bem e aí ela dorme já saciada, né? Depois do almoço, eu dou uma sobremesa, que é sempre uma fruta e varia de acordo com o que tem em casa. Ah, tem banana, tem mamão, tem uva. Então, ela varia bastante qual é a fruta que eu vou dar. Então, ela toma almoço, come a sobremesa e ainda depois da sobremesa, eu faço um pouquinho de leite para ela, que ela mama, eu escovo o dente e ela já cochila. É tudo assim, seguidinho, imediato. Ela termina o almoço, eu já vou, troco a fralda dela, dou mamá e ela já embarca no sono. Meio dia e dez, sei lá, por aí, a Lele já está cochilando. É bem cedo. Principalmente agora que ela está nessa transição de dois para um. Eu acho que a tendência com o tempo é que ela vai espaçando, vai jogando esse cochilo um pouquinho para mais tarde. E vai ser até melhor para a nossa rotina diária. Aí, quando ela acorda, ela dorme umas duas horas, duas horas e meia, em média. E aí, lá para as três da tarde, eu dou uma outra fruta, normalmente diferente da que eu dei depois do almoço, para variar nutrientes mesmo, para dar uma mudada no paladar. Então, eu dou mais uma fruta de lanche e aí ela janta às seis horas. Às vezes é a mesma comida do almoço, às vezes é uma diferente, mas é a mesma estrutura de comida. Então, carboidrato, verdura, legume, uma proteína. Depois do jantar, eu também dou uma sobremesa, de novo uma frutinha. Antes, a Lelê gostava bastante de iogurte e eu dava muito iogurte para ela também, assim, ou de lanche ou de sobremesa, mas ela enjoou. Ela não está numa fase gostando. Então, eu estou respeitando essa falta de vontade dela e estou dando frutas diversas. Aí, depois do jantar, às oito, ela mama de novo, toma banho e aí dorme. Então, essa é a rotininha da Lelê. Assim, resumindo bem, acorda, toma um mamá, sete e meia, oito e meia, almoça, onze, onze e quinze, toma um lanche da tarde, três horas, mais ou menos, sempre uma fruta. Às seis, janta, às oito, mama. Essa é a rotina dela. A Lelê teve um... Ela não ganhou satisfatoriamente, ela não chegou a perder, mas ela não ganhou satisfatoriamente o quilo que deveria de um mês a um mês e três. Um ano e um ano e três meses. Ela não ganhou tão bem. E aí, o pediatra julgou que era porque ela estava comendo vezes demais durante o dia. Ela achou que ela estava beliscando, o corpo dela gastava energia para fazer a digestão daquele pouquinho que ela beliscava e ela não comia direito nas refeições principais, que seriam o almoço e o jantar. Ela só comia bem pouquinho. E, realmente, comparando com os bebês das minhas amigas, a Lelê comia uma porção muito menor do que os outros. Apesar dela comer bem, ela nunca foi de negar comida, ela sempre foi muito boa de garfo, eu achava a porção dela muito pequenininha. E aí, foi o... a gente resolveu fazer um teste. Durante um mês, eu restringi bastante os horários dela, de acordo com isso que eu falei para vocês, tá? Antes, por exemplo, ela mamava, depois quando eu ia tomar café, ela tomava um cafezão comigo também. Aí, no almoço, ela já não estava com muito mais fome. Aí, ela lanchava, fazia o lanche da tarde, e se depois, um pouco depois, eu iria comer, ela queria beliscar a minha comida. Então, ele falou, corta isso, vamos deixar os horários dela bem regrados. E foi tira e queda, assim, nos primeiros dias, ela já aumentou a porção do almoço e do jantar consideravelmente, só pelo fato de não estar beliscando. E deu muito certo, em um mês, ela recuperou tudo que ela não tinha ganho nos outros três. Então, a gente manteve assim, ele falou, Marina, isso é para sempre. Não é uma dieta, não tem nada disso, até porque ela não tem restrição alimentar, ela é muito magrinha. A única restrição que eu tenho para ela é de açúcar, de coisas muito industrializadas. Mas é uma coisa pessoal nossa, nem foi uma coisa imposta pelo pediatra. Deu muito certo e a gente manteve a rotina alimentar dela dessa forma. Então, nem sempre é fácil, às vezes, por exemplo, eu quero comer e ela está junto, eu como meio rápido, quase que escondido, para não atrapalhar as refeições dela. E funciona muito bem, está sendo muito direitinho. É difícil quando sai de casa, quando vai no aniversário, às vezes quando eu deixo ela na minha sogra. Eu falo, tia, não precisa dar nada, porque ela já lançou. Ela fala, ai, ma, você me mata, assim, porque é muito difícil. Às vezes tem a comida da casa, ou ela vê o primo comendo e ela tem vontade de comer, né? Mas todo mundo sabe que é para o bem, que é porque ela precisava ganhar peso. E todo mundo me ajuda, assim, a controlar os horários direitinho, é tranquilo. Com relação ao açúcar, que também várias pessoas perguntam. Eu não dou, porque eu acho muito cedo para ler. Eu não julgo quem dá, eu acho que cada mãe sabe o que faz dentro da sua própria casa e toma as próprias decisões. Mas eu preferi por restringir, assim, enquanto ela é pequenininha. Eu pretendo segurar bastante, até perto de uns dois anos de idade. E depois disso eu quero liberar aos poucos. Eu não quero, com dois anos, liberar geral, assim. Eu acho que hoje a gente tem uma oferta de produtos muito grande. Tanto de coisas boas, como de coisas não tão boas. E eu gostaria de formar um hábito alimentar, um paladar para ela, que fosse para o melhor. Então, eu tento oferecer coisas naturais, coisas que tenham bastante nutrientes. Que não é o caso do açúcar. O açúcar, eu não vejo muita função nele. Eu sei que é super prazeroso, eu sou uma formiga. Mas eu acho que ela vai ter bastante tempo para aproveitar desses prazeres da vida. Então, hoje eu restringo mesmo. Não é nada difícil, por enquanto. Porque a Lelê não vai na escola, ela ainda não se relaciona com tantas crianças. Mas eu sei que isso vai mudar à medida que ela for crescendo. É natural quando vai no aniversário de criança, que tem bolo, que tem docinho. Na escola vão ter ofertas de coisas diferentes. Mas eu acho que se eu formar um hábito alimentar legal para ela, ela vai poder fazer boas escolhas no futuro. Então, sem estresse. Hoje em dia, eu ainda sou meio bitolada, assim, com essa questão da alimentação. Mas eu tenho consciência que eu vou precisar afrouxar minhas rédeas. Que eu vou ter que trabalhar esse meu lado. E que ela vai comer, claro, como todas as outras crianças. Até porque nenhum excesso faz bem, né? Nem para o lado do muito restrito. E nem para o outro lado que seja o comer demais. Acho que o equilíbrio é a base da vida, né? Não só para a alimentação, mas para tudo mesmo que a gente segue. Lembrei de duas coisas que eu queria falar para vocês. Uma que no início eu usava muito essa tabela. Que eu vou colocar aqui para vocês. E eu fazia certinho, respeitando sempre, pelo menos, um item de cada grupo. Então, ela tinha uma alimentação muito balanceada e equilibrada. Isso até um ano e quatro meses eu segurei muito bem. Hoje em dia, ela come todos os grupos. Mas sem estresse, se em algum dia não tiver algum deles. Eu fiquei um pouquinho mais relaxada agora nesse sentido. E outras três coisas, na verdade. A segunda coisa é que a Lelê comeu a comida separada, comeu um estilo papinha. Papinha que eu digo seria tudo misturado e não triturado. Ela já comia pedaços. Até um ano e quatro meses. Eu segurei bastante por uma coisa minha. Porque a Lelê não tinha os molares e eu ficava incomodada de dar pedaços grandes, de dar carne. Coisas que ela precisaria triturar sem ter os molares. O pediatra me apoiou, então eu fiquei muito segura na minha decisão. Mas eu sei que tem várias mães que colocam antes e dá tudo certo. A criança tem a capacidade de mastigar, mesmo sem os dentes. Mas eu senti vontade de segurar e eu acho que a gente tem que seguir nosso coração. Acredito muito nisso. Então eu queria passar pra vocês também, assim, não precisa acelerar ou seguir a risca exatamente o que é pra ser. Não tem nenhum problema se a criança continuar comendo papinha e passar pra comida separada mais pra frente. Eu, pelo menos, não vi nenhum problema nisso. E eu não senti na Helena nenhuma dificuldade de quando ela entrou na comida da casa, na comida separada. Eu só faria diferente no segundo filho de colocar os alimentos, as coisas geladas, mais cedo. Então, por exemplo, tomate, pepino, cenoura. Tentar dar mais cedo, porque eu acho que eles acostumam mais rápido. Eu, hoje, sinto um pouquinho de dificuldade disso. Ela come tudo se tiver quentinho. Quando oferece o gelado, ela ainda tem uma certa resistência. Porque eu acho que eu demorei. Eu acho que foi responsabilidade minha. Uma falha aí de mãe de primeira viagem, sabe? Então, incentivem a comer mais cedo. Junto com as outras coisas, com os 7, 8, 9 meses, já começa esses alimentos frios. Eu vejo filhos de amiga que fizeram isso. Nossa, eles comem maravilhosamente bem. Eu acho que a Helena vai comer, porque ela tem um exemplo aqui de casa. O Diogo come muito, eu também. A gente gosta. Mas ela tá caminhando mais devagar. Ela já poderia estar mais desenvolta nesse tipo de alimento. E a terceira coisa que eu queria falar é que eu não dou muito suco de fruta pra Lelê. Eu prefiro dar sempre a fruta mesmo, propriamente. Eu acho que o suco aumenta muito a frutose. E você perde algumas propriedades no suco, né? De nutrientes mesmo. Que na fruta em si é mais aproveitado. Então, eu sempre dou preferência por ela dessa forma. Claro que às vezes ela toma suco, mas é bem raro. Eu diria que é bem raro aqui em casa. A gente também não toma. Eu sempre prefiro a água nas refeições. Então, a Lelê é bem viciada em água. O que eu acho, assim, uma benção. Eu agradeço muito. Bom, é isso. Essa é a rotina alimentar da Lelê. Se vocês tiverem alguma dúvida que eu não tenha respondido, por favor, me escrevam aqui embaixo. Me mandem. Que eu gravo outro vídeo pra esclarecer. Não tem problema nenhum. Por favor, curtam aqui. Se inscrevam no canal. Que é importante pra gente, né? Que tá aqui desse lado, esse crescimento. E pra vocês poderem acompanhar e saberem quando eu posto os vídeos. Em primeira mão. Então, curtam aqui. E se tiverem mais sugestão de vídeos, saibam que eu tô super aberta. Podem me escrever. É muito bom poder fazer... Poder falar de um tema que eu sei que outras pessoas estão com interesse. Estão com curiosidade de saber. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigado.